Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal Mais um Fusarca Tricolor, agora de cabelo curto, que é muito importante Estamos chegando com mais um pós-jogo, acabou agora pouco lá no Morumbi O São Paulo venceu o time do RB Bragantino, 1x0, gol contra de Léo Ortiz Vamos bater um papo, falar um pouco sobre esse jogo, esse resultado Antes de tudo, já vou agradecer mais uma vez a todos vocês que sempre estão conosco Sempre dando aquela força, aquela moral, se inscrevendo no canal, comentando, assistindo os vídeos, deixando like E eu vou pedir para você continuar fazendo isso, nos ajudando Muito obrigado a todos vocês que sempre estão conosco, muito obrigado mesmo Vamos falar um pouquinho então desse jogo O jogo que foi como a gente esperava que fosse Um jogo um pouco mais duro, um pouco mais pesado, um pouco mais complexo E valeu pelo resultado Valeu pelo resultado O time do São Paulo fez uma boa partida Não foi uma partida espetacular, excepcional Muita gente comentando sobre o jogo Ah, mas o São Paulo foi, assim, lembrando O São Paulo vem de um jogo há 48 horas atrás Então assim, o São Paulo demonstrou, por exemplo, sinais de cansaço Principalmente no final do segundo tempo Mas já já nós vamos falar sobre isso Antes também da gente continuar Deixa eu agradecer mais uma vez a todos também que ficaram conosco O Crespo, lá no Tricolor FC, na web rádio Tricolor FC Narrei o jogo para eles, lá por eles, lá sensacional O pessoal lá, show de bola O Lipe, a Berê, o Dani, o Adriano também sempre está lá Muito obrigado a todos vocês que sempre me acolhem muito bem Quando a gente trabalha por lá O nosso São Paulo, então, começou o jogo hoje de uma forma diferente O Crespo, como é bom ter treinador que analisa o adversário Não joga somente de uma forma Nosso treinador olhou e falou Pera lá, o time dos caras joga assim Tem uma força maior no meio de campo Então eu vou reforçar o meu meio Colocando Luan, Nestor, Daniel Alves E aí eu vou segurar um pouco mais o setor criativo do RB E foi isso que o Crespo fez Nós temos treinador Opa, desculpa, nós temos treinador Que observa a partida, que vê, que enxerga o futebol Como é bom ter treinador O Crespo, então, começou o jogo com o Thiago Volpi Arboleda, Bruno Alves, Léo, Igor Vinícius Nestor, Luan, Daniel Alves, Reinaldo, Pablo e Rojas E aí o primeiro tempo, o São Paulo atacou um pouco mais Teve mais a posse de bola Mas efetivamente teve uma finalização do Pablo E uma cabeçada do Arboleda E foi isso O primeiro tempo, muito obrigado O Bragantino apostando muito nas jogadas pelo lado direito Com o Arthur Que é o jogador de velocidade Enfim E o São Paulo apostando pelo lado esquerdo Que é o lado mais forte Até o Rojas, por um tempo, caiu ali E o primeiro tempo foi assim Foi amarrado Foi brigado O Morumbi com o gramado molhado Então isso atrapalhou Mas também, enfim Para o segundo tempo, o Crespo já veio direto com o Luciano Que chegou hoje de manhã A São Paulo Estava em viagem Com problemas particulares Estava em Goiânia Voltou Chegou hoje 6 horas da manhã Foi para o jogo E aí o São Paulo Começou a engrenar Aí entrou o Éder Entrou o Galeano O que me deixa contente É que mais uma vez Como é bom ter treinador Que tem a confiança em vários jogadores do elenco Porque antes a gente via uma alteração só Hoje a gente viu Por exemplo, a entrada do Galeano Que não tinha entrado Muito provavelmente No próximo jogo Ele deva dar uma poupada nos principais jogadores O Arboleta sentiu um pouquinho de câimbra Alguma coisa Muito provavelmente o São Paulo vai mexer nisso daí Então assim O time do São Paulo Fez o que deveria fazer Venceu o jogo Numa jogada Uma bela jogada pelo lado esquerdo Que é o lado mais forte do São Paulo A bola chegou na linha de fundo para o Reinaldo Ele fez o cruzamento O goleiro Cleiton Que nem sei se merece tanto Respeito assim Que tomou o mundo carneiro Foi socar a bola Socou errado No pé do Léo Ortiz Gol do São Paulo Gol contra 1x0 Destaque para o Crespo Que foi lá perguntar Para o pessoal Para os repórteres Como que falava Alto gol Aqui no Brasil O repórter falou Gol contra Ele ficou todo contente Porque aprendeu a falar Gol contra É o Crespo Aprendendo mais Sobre o Brasil E também sobre o idioma Mas o que a gente quer saber dele É lá na linha Na linha Ao lado do gramado E aí o São Paulo Se for analisar O São Paulo não correu risco E mais uma vez eu falo Vai ter jogos Que vai ser isso Não precisa jogar bem Não precisa dar espetáculo Precisa ganhar Hoje precisava ganhar Porque é A parte que alavanca A maratona Agora tem o Guarani Na quarta-feira Então o São Paulo Tem hoje Hoje não Amanhã para descansar Guarani Na quarta-feira Então o São Paulo Precisa Agora dar uma poupada Eu particularmente Sou o Crespo Dou uma mesclada No elenco Precisa Segurar Porque Sexta tem Clássico Terça tem Libertadores Já está aí Já está aí A liberta Então precisa ter Esse cuidado O time do São Paulo Outra coisa O sistema de defesa Do São Paulo Foi muito bem Muito bem O Arboleda Seguro como sempre O Bruno Alves Bem como sempre O Léo Surpreendendo Nem parece Que era aquele Léo Que jogava na esquerda Com o Diniz Diz de zagueiro É um jogador diferente Parece que é outro Léo Jogador que está Com boa saída Está mais seguro E teve ali Pelo seu lado O jogador Que dá mais trabalho Que é o Arthur Valeu a pena O Léo Então está surpreendendo E eu vou ainda Falar para vocês Muito provavelmente O dono Da posição Ali Vai ficar O Miranda Na vaga Do Bruno Alves Eu tenho essa sensação Jogou um pouquinho O Luciano E Eder Que eu também acho Que é a dupla titular E para se preocupar Com o Luciano Porque ele acabou Se machucando Sentiu a coxa Esquerda No último contra-ataque Ele e o Eder Então a gente tem que Então a gente tem que Vai já pôr para o Luciano Tranquilo Guarda para o clássico Só uma ressalva A gente tem que falar Sobre a arbitragem Mais uma vez Uma arbitragem Desastrosa Contra o São Paulo Foram seis cartões amarelos Para o São Paulo Dois para o time do Do RB Desses seis Eu achei exagerado Vários cartões Pelo menos uns quatro Eu achei extremamente exagerado Ah, então assim O São Paulo Precisa tomar cuidado Com a arbitragem Isso pode fazer diferença Em jogo grande Em jogo decisivo Esses cartões bestas Que dão para jogadores Do São Paulo Hoje não houve critério Então Muito cuidado O São Paulo precisa Dar um alôzinho Para a federação E falar Gente, vocês estão Arrumando um problema Para nós Então vamos com calma Vamos se segurar aí Vamos ver o que vocês Conseguem fazer para nós Mas é isso galera Hoje Aí ó Um vídeo curtinho Para dizer Que vai ter jogo Que vai ser assim Não precisa de espetáculo Precisa da vitória Vencer Não sofreu No sistema defensivo Não precisa da espetáculo Mas também não precisa sofrer Não sofremos Vencemos com gol contra Sim É menos importante Não Comemora o 3 pontos Do mesmo jeito Sim Então Boa vitória do São Paulo Duas vitórias seguidas Nessa maratona Agora contra o Guarani A descansar Para mim Poupa jogadores E o São Paulo Segue aí A sua invencibilidade Quebramos um pequeno tabu aí Contra a franquia Do RB Que a gente não tinha vencido O RB como franquia ainda Então vencemos O São Paulo Está Mais 3 pontos Vamos Vamos ver o que acontece Agora contra o Guarani Beleza? Deixe o seu like aí E Conta pra gente O que você achou Desse jogo também Beleza? Então até Depois do jogo contra o Guarani Não vou ficar fazendo Pré-jogo Porque a gente fica Faz pós-jogo Aí faz pré-jogo Tem que fazer pré-jogo amanhã Aí outros Não Se não Também Vocês cansem de mim também Enfim Beleza? Ficamos combinados assim A gente volta depois Do jogo Contra o Guarani Até mais nação Tchau